Eu sou a noite Eu sou a luz Que vai virar Tua fantasia Bate a saudade Bate forte A emoção Se cai a noite Vem no peito A solidão Pego a viola Fecho os olhos Sou canção Sobres a leve Assoprar teu coração Coração criança É como fruta No pomar Basta um sorriso Pra você se apaixonar É chuva fina Que cintila Sob o sol É lua nova Um sorriso Sem igual Não vá ainda Me espere Vem cantar Vem ser poesia Ser cantiga Ser cantiga De mimar És minha vida És minha noite Meu luar É sol nascendo Por detrás Do meu olhar Eu É, é lá 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 é, é lá 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 é Coração criança é como fruta no pomar Basta um sorriso pra você se apaixonar É chuva fina que cintila sob o sol É lua nova, um sorriso sem igual Não vá ainda, me espere, vem cantar Vem ser poesia, ser cantiga de limar És minha vida, és minha noite, meu luar É sol nascendo por detrás do meu olhar